Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo das minhas dicas de hábitos para uma vida saudável. Hoje vou falar de um alimento importantíssimo para a nossa saúde, que eu consumo frequentemente, que é uma verdura maravilhosa, vou mostrar para vocês aqui, brócolis. Vou falar hoje sobre as maravilhas do brócolis. O brócolis é uma ótima fonte de vitaminas A, C, E e vitamina K, além de ter ferro, potássio, cálcio e fósforo. O brócolis faz bem ao cérebro e combate o envelhecimento. As funções cognitivas e cerebrais são beneficiadas pela vitamina K, ácido fólico e magnésio. Portanto, melhora o raciocínio, assim como também a nossa concentração. Além disso, a vitamina C, que é um antioxidante natural, auxilia na produção de colágeno e colágeno, retardando assim, então, o envelhecimento da pele. Previne também o envelhecimento celular, pois conta com flavonoides e reduzem a liberação de radicais livres. Auxilia também na perda de peso e também auxilia na prisão de ventre. Reduz também o colesterol. As fibras solúveis presentes do brócolis atuam na diminuição da absorção do colesterol pelo intestino. Então, vocês viram que maravilha é o brócolis, essa verdura maravilhosa. Comprei essa aqui hoje de manhã, daqui a pouquinho vamos comer. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta e manda para todo mundo, para todo mundo ser saudável e feliz. Esse, então, é a dica de hoje. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Namastê.